Olá pessoal, aqui é o Thiago! Pessoal, bora lá então aqui! Faço as minhas próprias estradas! Mais um episódio de Uncharted The Lost Legacy! Açar! Aperta os cintos! E desculpem lá amigos, não tenho... Não posso falar muito mais porque... Vocês podem ver... Começou já assim! Então é que não é o meu giro! Ali, o comboio! Estamos a aproximar-nos! Não desaceleres! Merda! Botas! Manda-os para fora da estrada! Sai do meu caminho! Não desaceleres! Não desaceleres! Vem aqui, olha aqui! Não desaceleres! Manda-os para fora da estrada! Não desaceleres! Não desaceleres! Já saiba... Não desaceleres! Abre o cavalo! Abre o cavalo! Abre o cavalo! O que está? Abre o cavalo! Vá lá, meu! Sai daí! Não quero sair daqui! Ai, mão. Mão, mãe. Porque eu não dava, amigos. Bom, segue. O comboio! Onde está o comboio? Sam, trata da presa. Não te preocupes. Proxima-te, pode lá bater. Para já! Deixa comigo, deixa! Boa sorte, amigo. Achas que ele vai ficar bem? Estás preocupada? É que ele bem é presa. Ei, viste onde é que puseram aquele caixote enorme? Perto da Ocultiva. Ok. Então é a nossa próxima paragem. Vai, vai, vai. Segue. Merda. Não tenho por onde subir. Por aqui. Vê por onde andas. Yep. Vamos tentar o outro lado. Oh, com calma. O gameplay deste jogo é uma delícia. A sério. Delícia mesmo. Aqui fora! Oh, merda! Temos companhia! Pessoal me esvazado. Vem aí. Eu tenho que passar por aqui. Estás subindo aqui. Temos um. Temos um. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? Onde é que é de me esconder, mano? O cara do otário, mano? Não poderia! Feche-te em mim! Vai recuperar a vida, então! Está tenso! Descobre-te em mim! Trazer! Prata deste cabrão! Trazer! Sai-te uma mãozinha! Não vais bater-nos a tolos! Maluca, eu não sei onde é que tu estás, mano. Ainda não estão os safas! Continua! Temos de chegar à locomotiva! É a moto! Deve ser a moto que anda ali. Bom, isto está tenso! O que é que me estás a disparar, mano? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! quietão Vai É sério Vai, 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 segue, segue, segue Come on, come on 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 Está difícil Toma lá a cara do otário Estes otários estão a atrasar-nos Temos de avançar mais rápido Temos de avançar-nos 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 Podemos Gosto da forma como pensas Temos de avançar-nos Eita maluco está complicado meu Eita maluco esta parte está brutal Eita maluco está muito boa Conseguimos não foi fácil Não foi qualquer coisa Ok 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 Nada a ver Como é que damos a volta? Ok 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 Dubuque Agora! Agora! Taca o fil! Oh, leve o raio! Ele não está o que diz! Vá, de novo! Oh! Que caralho! Nós é que fizemos aquilo? Ok, este caminhão está nas últimas! Temos de ir! Agora! Porra! Quem é que teve esta ideia estúpida? Tu! Trocar a presa por uma bomba? Apoderar-se de um ropaio? Já sabe, deve ter um lugar para planear isto! Só vai saber ainda melhor quando lhe lixarmos isto tudo! Fenomenal esta parte! Esta parte final está incrível! Não se mexe! Eu ajudo-te! Isto é muito... A parte final está incrível! Incrível mesmo! Vai! Seguro! Ok! É a tua vez! Obrigada! Oh! É muito maior ao perto! Bem, é definitivamente militar! Anda! Ajuda-me! Porra! É pesada! Consegues desenhá-la? Vai explodir se eu tentar! Plano B então! Vamos para a locomotiva! Vens ou não? Sim! Bora! Ok! Vai tu! Aquilo é mesmo a locomotiva! Podemos deslizar por aqui! Anda! Não! 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 O que se passa? Vou soldar uma porta! Merda! Ei! Lascotilha! Não! Não vêses no que estás a fazer! Faz um pouco! Anda lá! Conseguiste? Ah, também soldaram isto. Vem-te a ver outra maneira. Se tiveres ideias, sou toda ouvidos. Uma agulha! O quê? Ali à frente. Uma agulha. Se conseguirmos lascar, desviamos o comboio e ganhamos tempo. Oh merda, nem dê-me! Vem! Pegue a água! Ataque-me! 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 Esta parte está incrível, a sério! Vocês não sabem mesmo quando desistir! Não tenho muito tempo! Ok, não era isto o caminho. Vocês não sabem mesmo quando desistir! Não tenho muito tempo! Eita então! Com caraças! Sam! Eita! Com caraças! Temos que mudar a trajetória e ir do comboio! Obrigado! Ser. Por que ap Coisição? Olha seede com caraças! Butter! идoura! Ayorca. Através! Verdade, vai! É para aquilo? Será? Sam! Sam! Onde está o Edim? O comboio! Temos de usar a agulha! Não temos tempo para isto! Merda! O comboio está a aproximar-se! Vira a arma! O comboio está livre! Empurra! Vai, vai, vai! Rápido! Merda! Cadê? Vou atrás dela! Espera! Espera! Tem mesmo de ser? Ela parece desenrascada? Sam! Ok! Estou aqui! Pai! 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 Bora lá! Esta parte está sensacional! Esta parte final está muito boa! Pai, meu! A sério! Lá vai, vai! Segue! Ok! Ali está o comboio! Mas como é que eu entro no comboio? Não estou a ver nenhumas pontes! Ou passagens! Que merda! Cuidado com isso! Acorda! Não acredito! Resultou! Oh, meu Deus! A ponte! Merda! Merda! Vai, 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 vai! Rápido! Oh, porra! Mata este, otário! Por que é que moraste tanto? Tive de apanhar um comboio, querida! Sabem, eu sempre me considerei um homem paciente. Mas vocês as duas são uma raça especial de mestiças. Rude! Eu vou mesmo gostar disto. Já, eu também. Bora lá. Mostra-me como se faz. Tive de apanhar um. Oraçava então! Ah, isto é super especial! Ai, muito bom! Esta terra é minha! O que é que vocês podem ganhar com isto? Oh, isto é tudo sobre o que tu tens a perder! A bomba? Te posso sempre comprar outra! Destruirei a tua cidade, ladra! O teu povo vai importar! Vamos salvar! Vamos lá acabar isto! Verde! Vamos lá acabar isto! Verme! Volha! Volha! Logo a sério! Eles ponta a pé! Ele acerta-me sempre com esta porcaria! Eles ponta a pé! Vou-te matar! Sempre! Sempre! Vou-te fazer sofrer! Não desistas! É importante saber quando desiste! Isto é a bagulha! E tu? Agora tens uma consciência! Podemos ter feito tantas coisas! Fogo! A sério! A sério! A pessoa tem de se preocupar com tanta coisa! O jogo enganou-me! O jogo enganou-me! Estava à espera que viesse outra acima! statement de enfrentar um procedimento! A paciência! O jogo enganou-me! Mas ainda não! A paciência! A paciência! Vai rápido! Vai rápido! Não és um homem de vítio! A minha guerra vai descomendizar o governo! As ovelhas vão precisar do seu desse amor! Mas tu... a professora! Gira! A professora! Tu! A professora! A professora! Quando tu! Prefiro morrer mil mortes a deixar-te desvistir. Ah, merda! Não te esqueçam! Cala-te e luta! Vamos lá acabar isto! Vai! Sua cabra de merda! Arruinaram tudo! Tudo! A minha purificação teria sido linda! Porquê que não morreram? Dá-lhe, 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 dá-lhe! Isto é gameplay, ok? Nós estamos a dar-lhe, para quem não sabe. Agora fica assim! Basta a bomba! Acham que venceram? Outros irguer-se-ão! Tal como o jovem rei, vocês não conseguiram nada! É como disseste! O progresso... exige sacrifícios! Prezar! Temos de ir! Sua convencida de merda! Corre! Vá! 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 Como assim, meu? Agora, o típico de Uncharted. Há sempre uma parte em que temos de fugir! Temos de fugir qualquer coisa! quase! Acho que é desta! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Podemos começar a subir? Por favor Porra Oh, Sam Ok, sobe, eu ajuto Oh, meu Deus É o que toda a gente diz Muito bom Também acho que não Olha aí, só para aquilo Olá Fizemos uma cena do Caracer? É verdade Então E o que é que se segue Para Nadine Ross? Reaver a Shoreline Conquistar o negócio de armas Estou farta da Shoreline A sério? A sério Por acaso, até estava a pensar que devia experimentar Esta coisa da caça ao tesouro Conheces parvalhões egoístas que precisam de uma sócia? Vem, sabes Tu não Ok Ah, desculpa, eu só trabalho com profissionais Claro Onde está a presa? Tu não Oh, meu Deus Mas, sabes Estou a gozar Aqui está As boças caras Au Ok Porra Era o meu último cigarro Bem, é uma beleza Ah, já Quanto é que Quanto é que acham que vamos receber por ela? Bem De certeza que o Ministério da Cultura nos vai dar um Generoso Pois Prémio simbólico Não é? Sócia Cotovelo Oh Vocês são hilariantes O Ministério da Cultura Oh, meu Deus Estão a falar a sério Ah, pelo menos Estavam a brincar Bom pessoal Terminamos então Mais uma série aqui no canal Desta vez foi Uncharted The Lost Legacy Eu vou fazer aqui uma pequena análise Eu tive que cortar os créditos Até esta parte, tá? Vocês vão ver só esta parte dos créditos Porque eu tive que cortar Vida aos direitos da autora Tinha uma música com direitos da autora Provavelmente também na cena extra Vocês vão ouvir Esse trecho Sem som Tá? Porque tem música Direitos da autora Eu não quero que o vídeo seja bloqueado Enfim Vamos lá então fazer aqui uma pequena análise Do jogo Ahm O jogo Não tem obviamente Que o mesmo tamanho Que todos os outros Uncharted Normais Mas também na altura Que foi lançado Eu comprei-o no lançamento Mas ainda não tinha chegado Na altura que foi lançado Também não foi lançado A preço cheio Já era um bocante Que eu o comprei Na altura Mas Eu não tinha sido Metade do preço normal De um Uncharted Por exemplo De um jogo AAA Ahm Ainda assim Acho que O jogo é Muito Direito ao ponto Ou seja Não enrola Eles podiam ter enrolado Um pouco mais Para adicionar um pouco mais Tempo ao jogo Mas acho que Ficou muito bom assim Não enrola Ahm Este jogo Tem um pouco menos De Sofre um pouco menos Daquilo que Na minha opinião É um grande defeito De Uncharted Que é Milhares de inimigos Na mesmo Enfim Na tela No ecrã Para nós Matarmos Milhares Este sofre um pouco menos disso Só menos Aquela parte final Ali do Do helicóptero É que tem ali Um absurdo de gente Ahm Este jogo Ainda assim Tem obviamente Momentos de tiroteio Como todos os Uncharted Porque senão também Tirava um pouco A graça ao jogo Mas não exagera Tanto como Os Uncharted A trilogia Do Uncharted E depois Do Uncharted 4 Ahm Acho que Estão um pouco Menos de Um pouco Menos maçante Nesse aspecto Porque nós Estamos a matar A matar Aos tiros Aos tiros Aos tiros Aos tiros Chega a um ponto Que cansa A mim cansa Pelo menos Ahm Enfim O jogo está Lindíssimo Em termos gráficos Está muito Bonito Ahm Está mesmo Muito bonito O gameplay O gameplay É top O gameplay Está muito Bom E depois Eles colocam Implementam Esta parte Final Parece Retirada De um film Dollywood Que é simplesmente Magnífica Já no Uncharted 4 Eles fizeram Muito bem Isto Ahm A Naughty Dog Realmente é Uma das referências No mercado Dos videojogos Ahm Em termos de estúdios Porque eles fazem Ahm Estas partes Cinematográficas Muito boas Fazem mesmo Parecer um filme Ahm Como Por exemplo Fizeram com Uncharted 4 E até mesmo Com o próprio The Last of Us Part 2 Dá Dá uma sensação De Um pouco De exagero Não é? Como é os filmes De ação Normalmente De Hollywood Mas também Passa um pouco De Sei lá Um pouco De realismo Digamos assim Em certos aspectos Ahm E eu Sinceramente Acho Que Esta parte Final Do jogo É Simplesmente Incrível Muito boa Mesmo a sério Mesmo muito boa Não Sinceramente Ahm Falando um pouco De pontos negativos Não gostei muito Da luta Com o Asav Estava à espera De Sei lá Algo Um pouco Ahm Sei lá Mais pessoal Mais mano a mano E Eles colocaram Com que Ele Basicamente Fosse impossível Nós lhe Batermos E Depois Tínhamos De fazer Várias Coisas Como Por exemplo Andarmos lá Por fora Do comboio A escalar Certas Coisas E depois Apalhámos aquela Com a corda Vamos para cima Dele E etc Enquanto Enquanto a Nadine Estava a lutar Com ele Eu gostava De uma coisa Assim mais pessoal Mais mano a mano Ali um mano a mano E ver quem ganhava Acho que era uma Uma batalha Final Melhor Ahm E também não gostei Daquela parte Que eu já Disse De Ahm Do helicóptero Que é muita gente Muita Muita E não param De vir gajos Para nós Tentarmos Lidar com eles Para nós Nós tentámos matar É muito chato Essa parte De resto O jogo Para mim Está brilhante Eles criaram Uma espécie De mundo Semi Aberto Em que nós podemos Explorar ali Um mapazinho Bastante Claro que temos As nossas limitações Não é Não podemos Ir por certos caminhos E ir para outros sítios Certos sítios Mas Está Está muito bom Este jogo A sério Está muito bom Gostei muito Da história Gostei muito Do desenvolvimento Apesar de ser um jogo Mais curto Gostei muito Do desenvolvimento Das personagens O Sam Como sempre Sendo o Sam Feito de palhaço E etc Mas gostei muito Da relação Entre a Nadine E a Chloe E gostei muito Da Digamos que A mudança De personalidade Que a Nadine Teve neste Uncharted Lost Legacy Em relação Por exemplo Comparando com O Uncharted 4 Em que ela era Uma das vilãs Digamos assim Era uma das vilãs E gostei muito Do tratamento Que eles deram A personalidade Da Nadine Neste jogo Tanto a Chloe Quanto a Nadine Tinham uma química Incrível Uma das coisas Que realmente Me prendeu a este jogo E enfim É como eu digo Em termos de storytelling Em termos de narrativa Naughty Dog Para mim É dos melhores Estúdios Que existem No mundo Dos videojogos Para mim É simplesmente Incrível As histórias Que eles Constroem E depois Dos momentos De ação Desenfreado Como esta parte Final do comboio E tudo mais E andarmos de jeep Com Termos perseguidos Por tipos de mota E outros também De jeep Muito bem feito Muito bom Enfim Mesmo A lembrar mesmo Um filme Portanto Para mim Jogasse Quem nunca jogou Acho que vale a pena Vocês Tentarem Testarem o jogo Jogarem E tirarem as suas próprias Conclusões Eu sinceramente Uma das melhores Experiências Que tive Nos videojogos Foi este jogo Apesar de ser Já disse Curto Vai direto ao ponto E é Realmente uma experiência Incrível Muito bom Na minha opinião Enfim Amigos Muito obrigado Pela A todos aqueles Que assistiram a série Que acompanharam a série Comigo Que andaram Aqui Realmente a dar Apoio ao canal Apoio à série Só vos tenho a agradecer Tá E que Venham então As próximas Séries Aqui para o canal A próxima série Não vai ser Não é surpresa Nenhuma Para ninguém Agora Vai preencher Então A parte O horário Digamos assim Do Uncharted Vai ser Obviamente Que o Horizon Forbidden West Tá Enfim amigos Muito obrigado Fiquem bem E Até à próxima Tchau Tchau